E agora vamos de kit novidade, é o kit da Rovitex promocional, kit lançamento aqui no Atacado Vitória, começando com esse conjunto maravilhoso feminino, algumas avulsas e um conjunto maravilhoso masculino. Agora a gente vai estar apresentando um pouquinho mais das peças do kit, esse é o kit da Rovitex promocional, kit composto por 35 peças, dentre conjuntos vestidos e peças avulsas, com peças tanto femininas quanto masculinas, da grade do P ao tamanho 18, podendo furar grade no kit. É um kit que vai 60% dele de peças avulsas, e cerca de 40% de conjuntos e vestidos. São peças lindas da qualidade Rovitex, kit com preço especial, que tem prevalência nos tamanhos maiores, cerca de 30% das peças do P ao 3, e 70% das peças do tamanho do 4 ao tamanho 18. É um kit que vai 60% das peças de menina, e 40% de peças de menina. É um kit maravilhoso, para quem gosta da Rovitex aproveitem, nesse kit prevalece os tamanhos maiores, então corre aproveitar, kit lançamento aqui no atacado Vitória. Para vocês que aguardavam o kit da Rovitex, conjuntos vestidos e avulsas, este é o kit ideal. As peças são lindas, a gente está passando o vestido agora na grade juvenil. Então para vocês que gostaram desse lançamento, não perca tempo, entre em contato com nós vendedores e garanta agora mesmo o seu kit Rovitex promocional.